Ai cuzão, se liga naquela perereca ali, nossa cuzão não, caralho Hoje aqui no baile funk a parada ficou louca E eu aqui da pista to vendo umas coisas doidas As mina no camarote tão jogando a chão que voa Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Pula aí do camarote, cai aqui na minha rola Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Então vai, 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 vai Puxa aqui no baile funk a parada ficou louca Eu aqui da pista to vendo umas coisas doidas As mina no camarote tão jogando a chão que voa Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Pula aí do camarote, cai aqui na minha rola Vai perereca, vai perereca, vai perereca a voadora Então vai, 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 vai Pula aí do camarote